E a gente volta assistindo o trecho do curta-metragem de ficção Respiro, dirigido por Diogo Teles, que conta a história de uma jovem solitária que é perseguida por uma criatura sobrenatural, que faz questionar sobre sua sanidade e refletir acerca da própria existência. Ficou curioso? Vamos conferir. Você já teve aquela sensação estranha, como se tivesse um peso sobre você? Eu não sei bem explicar, mas é uma coisa que te cerca, te empurra pra baixo, pesa seu corpo. E se você sentisse isso constantemente? Essa coisa não te deixa, não te limita, te prende, te anula, te impede de respirar. Eu ainda era criança quando a vi pela primeira vez. Seu rosto está sempre coberto. Quando ela aparece pra mim, uma sensação horrível me toma. É uma onda de medo, tristeza, dor, tudo misturado. Sempre me disseram pra ficar atenta aos meus sonhos, que eles dizem alguma coisa. Desde então eu tenho o costume de anotar os meus pesadelos. Os sonhos eu sempre esqueço, mas os pesadelos nunca desaparecem da minha memória. Com a minha família eu aprendi muita coisa. Eu quis ser muita coisa, inclusive igual a todo mundo. Acho que a maior tristeza da minha família foi descobrir que eu não era. Mesmo a gente fingindo, eles e eu, que tá tudo igual. Mas não tá. Quando eu era criança eu tinha um tênis que eu ganhei de aniversário. Eu usava ele pra jogar bola com o meu irmão e os filhos da vizinha. Foi assim até uns nove anos quando meu pai decidiu que já estava em tempo de eu aprender a ser menina. Aí ele colocou o tênis junto com um monte de saco de lixo no tonel e tocou fogo na minha frente. Ele disse que o tênis estava velho e apertado, mas hoje eu sei que na verdade ele nem sabia quanto eu calçava. Irá e eu Saskia. Ele disse aos filhos da vizinha. Maria, minha filha, como é que você está? Seu pai é assim mesmo e você provoca... Como é que está o apartamento? Dona Edith, do 302, disse que qualquer coisa que você precisar pode contar com ela, com ela, com o esposo, com a família toda, viu? Aí é só chamar lá. Filha, você foi pegar a caixa com o Alisson? Eu deixei com ele, tá? Veja lá, me manda notícias. Te amamos. Oi, mãe. E aí, curtiu? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.